Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto que é 962 dividido por 74? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 962 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 74 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 74 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é 74. Provavelmente você não sabe de cor a tabuada de multiplicar do 74, e nem eu. Mas você sabe, e eu também, que 0 vezes 74 é 0, porque é nenhuma vez 74. E uma vez 74 é 74. Agora os outros resultados já vão dar um pouco mais de trabalho, concorda? Então vamos ver se a gente consegue fazer essa divisão, mesmo sem exibir todos os resultados da tabuada de multiplicar do 74. Vamos ver se a gente consegue exibir apenas alguns. Vamos lá! A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. No caso, ele é 9. Como 9 é menor do que 74, ainda não dá. Aí a gente pega mais um algarismo, forma-se então o número 96, e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 74 dá pertinho de 96 sem passar? Veja que uma vez 74 é 74, mas com certeza 2 vezes 74 vai ser maior do que 96. Então o número procurado é 1, eu vou escrever 1 aqui no quociente. Uma vez 74 é 74, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração até que é fácil, porque 6 tira 4 e fica 2, e 9 tira 7 e fica 2. Beleza? Então 96 menos 74 é igual a 22. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 2 bem aqui. Baixando esse 2, forma-se então o número 222. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 74 dá pertinho de 222 sem passar? Professor, eu não sei, você não escreveu a tabuada toda. É, é verdade, mas vamos ver se a gente consegue raciocinar assim. O número 74 é bem pertinho do número 70. Vamos raciocinar com o número 70, porque é mais fácil. Como assim? Eu sei que 2 vezes 7 é 14. Então 2 vezes 70 vai ser o 14 com o zerinho do lado, isto é, 140 ainda está longe desse resultado aqui. Eu sei que 3 vezes 7 é 21, eu sei isso de cor. Então 3 vezes 70 vai ser o 21 com o zerinho do lado. Então dá 210. Veja que 210 já é pertinho de 222. Só que aqui eu estou fazendo com o número 70. Provavelmente quando eu multiplicar 3 vezes 74, o resultado vai ser mais próximo ali de 222. Vamos conferir, vamos ver quanto que dá. 3 vezes 74. 3 vezes 4 é 12, fica 2 do 12 aqui, vem 1 para cá. 3 vezes 7 é 21, 21 mais 1 dá 22, eu escrevo bem aqui. Nossa cara, que legal! 3 vezes 74 é exatamente 222. Pode dar igual, só não pode passar. Então como vimos, 3 vezes 74 é 222, que é igual ao que nós temos aqui, pode dar igual, só não pode passar. Então o número procurado é o 3. É o 3 que vai vir aqui para o quociente. Agora deixa eu apagar essas pontinhas aqui. Se você quiser, você pode voltar o vídeo para acompanhar novamente. Como 3 vezes 74 é 222, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 222 menos 222 dá zero. Não sobrou mais nada, não temos algarismos visíveis para baixar, então acabou. A gente pode dizer que 962 dividido por 74 é igual a 13. Vamos anotar esse resultado. Quanto é 962 dividido por 74? A resposta é 13. Muito bem! Mais uma divisão realizada com sucesso no nosso canal. Por exemplo, se você quiser dividir 962 reais igualmente entre 74 pessoas, cada pessoa receberá 13 reais e não vai sobrar mais nada. Essa é uma divisão exata. O quociente é inteiro e o resto é zero. Então a gente pode dizer que 962 é divisível por 74, porque o quociente é o número inteiro e o resto é zero. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser, no seu comentário você pode deixar uma divisão como sugestão para que a gente resolva num próximo vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus